O mais profundo sabe como tem se comportado diante dele Quantas vezes vamos ter que entender que no deserto você vem ver E na prova conhecemos mais a fundo o nosso Deus Ele não é como o homem, não nos deixa só O momento em que a gente mais precisa Ele se pontifica a ajudar Ele te escolheu E eu te digo, te chamou, foi pelo nome Você não é qualquer um, adeus Ele te escolheu Ele te identifica porque brilha a gente sabe Cada um conhece o seu Ele te escolheu É uma tarde encontrada E por favor, é o sangue dele Ele te escolheu Se quer em frente, entender bem que nós temos um mal Agora o objetivo é Deus Ele te escolheu É da fraqueza que as coisas acontecem Ele prova e fortalece os céus Ele te escolheu Ele te escolheu Então levante agora Caro, foi o preço de luz Corajoso Para enfrentar pois nós Jesus Ele te escolheu E eu te digo, te chamou, foi pelo nome Você não é qualquer um, adeus Ele te escolheu Ele te identifica porque brilha a gente sabe Cada um conhece o seu Ele te escolheu Ele te escolheu Com a lei que você é matado É uma tarde encontrada E o amor É o sangue dele Ele te escolheu Se quer em frente, entender bem que nós temos um mal Agora o objetivo é Deus Ele te escolheu É da fraqueza que as coisas acontecem Ele prova e fortalece os céus Ele te escolheu Então levante agora Sua voz Sobre no céu E o nosso bem Socorro pra você Ele te escolheu 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 Ele se escolheu Ele te escolheu Ele te escolheu E você que não tem um filho Pra entregar a Deus Você consegue você mesmo Se entregar pra Deus Aleluia Aleluia Eu não consigo me entregar Eu não consigo Mas com a ajuda dele Nos últimos dias eu venho orando E pedindo para que eu consiga Me entregar para Deus Porque para Deus Ele não quer pela metade Ele quer tudo Ana deixou o menino Ana deixou o menino Foi todo o menino Não foi a metade do menino Não foi uns dias Foi tudo para Deus É uma decisão É a melhor decisão Quando nós decidimos Se entregar de completo para Deus Mas também é uma decisão De abrir mãos Abrir mão das nossas vontades Dos nossos desejos Do que nós achamos Que é certo Se entregar para Deus É em dias Que está enfermo Estar dentro da casa do Senhor É em dias Que não tem dinheiro Estar na casa do Senhor Se entregar para Deus É em dias Que está tudo difícil Dentro de casa Mas chegar no culto E pregar Que Deus transforma famílias Isso é se entregar para Deus E nós Quando surgem as adversidades Da nossa vida Nós queremos retroceder Porque nós não nos entregamos Por causa das dificuldades Que surgem Mas o caminho de entrega Não é fácil Você que é mãe Você sabe O quão difícil É passar um dia inteiro Longe do teu filho Para você ter que ir trabalhar A preocupação Que você tem Às vezes está no trabalho Pensando na criança Que está na tia Ou na creche Mas às 5h18 Você sai E você pega o seu filho E Ana não Ela deixou no tempo Preocupada ou não Ela cumpriu O que ela prometeu Para Deus Quantas coisas Eu e você Prometemos a Deus E fizemos pela metade É meu Deus Ah meu Deus Do céu Nós não temos palavra Conosco mesmo Que dirá com Deus Irmãos Que Deus tenha misericórdia Da nossa alma E nos ajude A se entregar Para Ele De verdade Não com o nosso achismo Eu acho Eu faço desse jeito Porque meu jeito É certo É do jeito de Deus É perdoar É fazer uma visita Quando falaram mal De você Quando te trataram mal Na visita É você retornar Na casa da pessoa E visitar Isso é se entregar Para Deus É em prol do evangelho Não é em prol Do teu orgulho Não é o teu orgulho Não é o teu orgulho Não é o que você faz É se entregar Para Deus Para o evangelho Aleluia 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 Nós precisamos Se entregar Porque são muitos Os benefícios Só a minha sogra Que testemunhou Da cura Sobre a sua vida Mas eu acredito Que se todos nós Ganhássemos oportunidade Nós teríamos Um testemunho Do benefício Que é servir A Deus Não é mesmo Irmão Valmir O milagre O milagre de Deus Ele está aqui Conosco Outro milagre Então Deus Nos proporciona Muitas coisas Mas ele requer Também de nós Integridade 100% Não é pela metade E quando nós Não nos entregamos Né Mateus O que acontece? É angústia É sofrimento É ansiedade As coisas começam A acontecer Na tua vida E você entende Que quando tu não Se entrega Como ele quer Você abre Legalidade Para que ele Não esteja Contigo Todos os dias Ana entregou Samuel Mas Deus Teve um compromisso Muito grande Muito grande Foi usado Foi usado Como um sacerdote Um ministério Incrível Um profeta Na casa do Senhor Com o compromisso Que ele tem Com quem se entrega Quem dera Que eu conseguisse Me entregar Para que ele Pudesse me usar E fazer Porque muitas promessas Eu já ouvi Que Deus tem comigo Aleluia Mas eu creio Que se eu orar E pedir Para ele mudar A minha forma De pensar Reagir Um dia eu chego lá E faça isso Se tu tens promessas Do Senhor Na tua vida Peça para ele Que você quer Se entregar Para parar De sofrer Para parar De agonizar Esta vida De agonia Não vale a pena Aleluia Eu chamar O pastor Elói Para fazer uma oração Pelos infernos Neste momento E depois A irmã Raquel Já vai estar Ministrando A palavra Do Senhor Jesus Você que por acaso Está aqui Entrou O enfermo Tenha fé Que nessa oração Deus vai determinar Uma bênção De cura Para a tua vida Você que está Em casa Da mesma forma Você que vai assistir Depois no Youtube Da mesma forma Porque este Deus É um Deus Uniciente Um impotente Ele está aqui Ele está aí Na tua casa Se a tua fé Alcançar o milagre Você vai receber Em nome de Jesus Aleluia As pessoas Se colocaram em pé Em nome de Jesus Cristo Aleluia Irmãos Eu ouvi a Daiane Falando sobre uma entrega Para Deus E eu sabia Que eu tinha Que me entregar Para Deus Chegou um tempo Fui cristão muito tempo Sem me entregar Para Deus E eu não tinha coragem Porque eu pensava Que depois que eu me entregasse Para Deus Ele que ia guiar Minha vida Para onde ele quisesse Aí eu fiz uma campanha De jejum e oração De 30 dias Aleluia E eu nunca mais esqueci Foi no final da campanha Eu estava andando de moto E quando eu estava chegando Em Sapiranga Eu senti que a glória De Deus desceu Eu não tinha